Quer aprender a tocar violão? Tem certeza? Então faça isso que eu vou te passar aqui. Você que quer aprender a tocar violão. Preste atenção. Você vai fazer movimentos pequenos, tipo assim. E acordes, a gente vai mudando de acordes simplesmente para pegar a agilidade de mudar de acordes para acordes. Porém, fazendo acordes que são companheiros do campo harmônico, que são da mesma família, que tem sonoridades iguais. Iguais que eu digo assim, que se combinam, né? Que vai ter nas músicas. Então veja bem. Só isso aqui, ó. Sobe dez polegar. Então faça isso, ó. Ré e menor. Lá com sétima. Ré. Essa é uma delas, olha. Então se você ainda não sabe, faça bem lento. Ré. E menor. Lá com sétima. Ré. Repita isso muitas vezes. Essa sequência aqui, ó. Ela é utilizada em milhares e milhares de músicas. Tá bom? Pra comprar meu material, tudo na descrição. Curso, pastas de música, tá tudo aí. Agora você vai aumentando essa sequência. Agora. Sol, né? Agora vem pro Mi menor. Lá com sétima. E vem pro Ré. Então nós acrescentamos aqui o Sol. Ré. Continua o Mi menor. Lá com sétima. E vem pro Ré. Vamos acrescentar mais uma. Ré com sétima. Vem pro Sol. E menor. Lá com sétima. E Ré. Agora nós vamos acrescentar mais uma. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó. Eu tô no Ré, eu venho pro Si menor. Aí eu venho pro Sol. Aí o Mi menor. O Lá com sétima. E o Ré. Esse Si menor é o acorde mais importante do campo harmônico de Ré. É eleatônica. Então. Ré. Si menor. Sol. Mi menor. Lá com sétima. Ré. Tá? Então agora você vai fazer o seguinte. Vamos acrescentar mais um, ok? Vamos fazer isso aqui, ó. Ré. Ré sétima. Sol. Aí nós vamos fazer. Fá sustenido menor. Mi menor. Lá sétima. Ré. Agora vamos fazer. Si menor. Sol. Fá sustenido menor. Mi menor. Lá com sétima. Mi menor. É aqui que você faz, ó. Tá vendo, ó? Quando você pegar essa prática, ó. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e faça isso pra você aprender a tocar de ouvido e aprender a tocar violão. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.